Kleber Lucas realiza o sonho de se encontrar com Lula e ainda agradece. Obrigado, Jesus! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou o locutor Fábio Filho e já quero pedir para você que está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos. O conteúdo do nosso canal é voltado para o segmento cristão, tudo sobre o mundo gospel aqui no locutor Fábio Filho, beleza? Bom, a história é o seguinte. Kleber Lucas é cantor e compositor, é um dos artistas cristãos mais famosos do Brasil e ele se encontrou com o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Apoiador de Lula, Kleber Lucas vem colhendo os frutos por decidir apoiar Lula, principalmente nas eleições de 2022. Além de ser convidado para fazer o show da posse do presidente no dia 1º de janeiro, inclusive nós temos um vídeo aqui no canal onde a gente conta quais foram os artistas que estiveram em Brasília na posse do presidente Lula, os artistas evangélicos. Confira esse vídeo aqui no nosso canal e eu vou colocar o link dele aqui na descrição para você assistir. Além de ser convidado para a posse de Lula no dia 1º de janeiro, o artista da gravadora MK Music está sendo chamado para vários eventos oficiais do governo atual, inclusive esse último evento que ocorreu na última quarta-feira. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro é chamado de Influenciadores pela Democracia. Esse evento contou com vários influenciadores digitais, além de Lula e a primeira-dama, a Janja da Silva. O cantor gospel Leonardo Gonçalves também foi um dos convidados. O encontro teve o objetivo de discutir ações a combate a desinformações. Após a reunião, Lula reconheceu o esforço dos influenciadores e afirmou que eles foram essenciais para a sua vitória nas eleições. Leber Lucas aproveitou o momento para ele, abre aspas, é um dia para não ser esquecido, fecha aspas, assim ele postou em suas redes sociais. E ele ainda acrescentou, obrigado Jesus, ele fez o agradecimento a Deus por realizar esse grande encontro. Bom, gente, já era de se esperar, né? Aqueles que haviam apoiado o Bolsonaro na penúltima eleição tiveram acesso a Brasília, vários pastores, líderes religiosos, e com o Lula também não foi diferente. A pequena parte dos artistas cristãos, cantores, pastores, que apoiaram a candidatura do presidente Lula, hoje, né, eles estão recebendo aí as honrarias, eles estão agora com esse acesso em Brasília. O que no outro governo, que era o de Bolsonaro, eles não tinham esse acesso. Isso aí faz parte mesmo de troca de governo, né? Quem é aliado do governo tem acesso, né, a eventos, ao gabinete, a encontros, porque apoiou a candidatura. A questão não é essa. A questão é a pauta esquerda, a pauta que o Lula defende com a visão bíblica, com a Bíblia Sagrada, com a nossa regra de fé. E aí, muitas vezes, isso não conversa, se diverge. E é justamente isso que as pessoas questionam de certos artistas, né, como, por exemplo, Kleber Lucas. Mas Kleber Lucas é uma pessoa muito polêmica, né? Ele já postou vídeos tomando champanhe na sua casa, dançando música secular, e, inclusive, esse conteúdo aí, essas polêmicas de Kleber Lucas estão aqui no nosso canal. Você que não acompanhou, não sabe dessas notícias, veja aqui os vídeos do nosso canal a respeito do Kleber Lucas. E a gente também postou um vídeo dele falando que ele não está preocupado, né, com as críticas que ele está levando, ele não está preocupado com as pessoas que têm falado, criticado, né, sobre a sua escolha, sobre o seu posicionamento. É isso. Para muita gente, Kleber Lucas foi uma grande decepção, né, porque ele se aliou ao partido de esquerda, se aliou ao Lula, e foi contra alguns princípios da fé cristã. Mas é isso. A gente vai continuar acompanhando aí, né, vamos continuar acompanhando esses artistas ou cenário gospel diante do atual governo e vamos torcer para que tudo venha a dar certo, né. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse encontro, né, de Kleber Lucas com o presidente Lula, essa aproximação desse governo atual. Você acha que isso é bom para os evangélicos ou isso é bom apenas para o Kleber Lucas? Eu gostaria que você colocasse a sua opinião aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado por você ter chegado até aqui em nosso vídeo. Você pode se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai receber aí a notificação para você poder acompanhar o que está acontecendo aí no mundo gospel, tá bom? Se você quiser me seguir lá no Instagram, é só você procurar Locutor Fábio Filho. Estou no Instagram, estou no TikTok, estou no Kawaii. Vai lá e me siga para você acompanhar aí as novidades. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e eu vou deixar aqui outras sugestões de vídeos aqui no card para você assistir. Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 O que é isso?